Tal como no caso do cabrito, há uma receita preparada na beira com o bucho da cabra ou da ovelha, que é semelhante a outras que se fazem em países do Mediterrâneo, como a Espanha, a França, o Líbano e a Turquia, e que nos faz pensar numa matriz culinária comum. Falamos dos maranhos, uma espécie de enchido fresco recheado com carne de caprinos ou ovinos e alguns produtos do fumeiro, arroz e uma quantidade apreciável de ervas aromáticas, sobretudo hortelã. Trabalho neste restaurante mais ou menos há 20 anos, faço maranhos há 20 anos. Vou começar por limpar a carne de cabra. Começo por cortar em pedacinhos pequenos, pequeninos. Vou começar a migar o presunto, também pedacinhos pequenos. Agora um pouco de chouriço. Agora um pouquinho de tocinho intermeado, que é para o maranho não ficar tão seco. Porque a carne de cabra é um pouco seca, que é para ajudar a ficar mais humidozinho, mais saboroso. Tira-se o corato, que este corato depois, e o do presunto, vamos pôr na água de cozer para ficar mais a paladar. Agora vou temperar com sal. Noz-moscada. E vinho branco. E vou misturar tudo. Agora vou reposar um pouco a carne e vou migar a hortelã. A hortelã é o tempero principal do maranho. Agora vou misturar. Agora vou misturar o limão, que é para a hortelã não se fazer escura. Não precisa muito, é só umas gotinhas. Assim. Misturar novamente. Agora vou misturar o arroz com o azeite. Vou misturar o arroz com o azeite. Vou misturar o arroz nas carnes. Agora tenho aqui os saquinhos, já feitos, já cozidos. Tradicionalmente, os maranhos faziam parte das emendas dos casamentos e dos batizados, das festas de aldeia e das celebrações do calendário litúrgico. Mas não só. Também serviam para reforçar a dieta em dias de trabalho agrícola mais exigente, como a pisa das castanhas, a malha dos cereais ou a grama do linho. Hoje perderam muito do seu caráter ritual e comem-se em qualquer altura. Mas talvez tenha sido a melhor maneira de dar continuidade a uma tradição que de outra forma correu o risco de se perder. Agora podemos encontrar maranhos em alguns restaurantes beirões, que continuam a confeccioná-los corretamente com o bucho da cabra ou da ovelha e não com tripa sintética, que os adultera e descaracteriza. Fica assim. Depois dos maranhos estarem repousados um pouco, põe-se o tacho com a água ao lume. Tempera-se sal. Os coratos que retirei do presunto e do tocinho intermeado. Um pouco de hortelã. E um pouquinho de azeite. Como já está tudo a ferver, vamos pôr os maranhos. Agora estão a começar a ferver. Então já passou a hora e 30 minutos. Vou retirar os maranhos. O maranho deve ser servido bem quentinho. A preferência é tirar e cortar logo, para ficar mais quentinho, mais macio, para não secar. Os maranhos são um exemplo da arte de aproveitar ao máximo os recursos e de conferir a produtos à partida menos nobres, como as vichas dos animais, a qualidade de ingrediente emblemático de uma receita de festa. de uma receita de festa. Saia de o cachorro. Saia de... Saia de futeca. Saia de futeca. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto